Seu gato inconveniente! Já chega dessa brincadeira! Pare de arruinar minha linda festa de aniversário! Eu quero que vá embora agora! Ah! Não! Puma! Que que foi? Tem alguma coisa pra falar? Fala! O que está fazendo? Pare! 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 O que está fazendo? O que pensa? O que está fazendo? Com minha puma! Não mexa com minha puma! Uaaaaaaaaa! Aaaaaaah!